galera você quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peixe, poder luxo, falo com meu parceiro NuliMods, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Apoio pelo Maracão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com o nosso vídeo do canal Maracão Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar ensinando, mostrando para vocês né, como muitas pessoas me pediram mesmo, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, beleza? Como está fazendo um traje feminino rapaziada, já é hard, estou numa sessão de anil, rapaziada, o traje de hoje é 100% na sessão também rapaziada, com essa parte do Tron, muito top rapaziada, é praticamente só, sai de sol, tá rapaziada? Vem aqui na balconista, sentindo para direita, vem aqui agora, em trajes corpo inteiro, tá rapaziada, perdão rapaziada, trajes rabo quente, beleza? Entra trajes rabo quente, mas está conseguindo comprar o nosso traje do Tron, ele está conseguindo bugar o nosso sapatinho do Tron, fechou? Rabo quente ó, aqui rapaziada, você pode escolher qual que você quiser, beleza? Qual você quiser, eu vou escolher esse Tron branco aqui ó, vai ficar top com o traje, beleza? Mas você pode escolher qual você quiser, fechou? Comprou o Tron rapaziada, vamos salvar no primeiro ou no último slot, tá rapaziada? Vamos salvar no Tron, desculpa aqui mesmo, tá usando mesmo, salvo em cima do primeiro ou do último slot, você não tem ideia para frente, fechou? Salvo rapaziada, vem aqui em estilo ó, acessórios, e vamos retirar esse, esse capacete do Tron, para ficar melhor para a gente conseguir ver depois, beleza? Vamos salvar de novo rapaziada, aqui rapaziada, se unha aquele Tron, eu vou salvar com o White, vem aqui branco, salvou? Vem aqui agora ó, agora vamos no Tron corpo inteiro, rapaziada, agora corpo inteiro, aqui rapaziada, você também, pode cobrar qual você quiser, beleza? Qual você quiser, eu vou comprar esse último também rapaziada ó, mas você pode cobrar qual você quiser, beleza? Não tem Tron certo aqui, agora rapaziada, vamos pro telescópio, ou na praia, ou no apartamento, qualquer lugar, chegando aqui no apartamento rapaziada, vem aqui agora ó, vamos sair no telescópio, a gente tá conseguindo bugar o Tron, esse Tron e o Tron, beleza? Passa a corrente aqui na direita, colocou rapaziada, sete, é, é, menstruação, vem aqui em estilo, e coloca meu Tron, salvou na loja de roupas, colocou rapaziada, pronto rapaziada, o nosso Tron já tá 100% bugado, beleza? Coloca a cabeça do Tron do corpo inteiro, com o salvante do Tron, fechou? Olha rapaziada, vamos estar voltando para nossa loja de roupa, beleza? Qualquer loja de roupa velocidade, dá certo, fechou? Vamos estar voltando lá, para a gente estar dando continuidade na cidade, fechou? Chegando lá, volto com vocês, bora lá então galera, chegando aqui rapaziada, vamos estar entrando na loja de roupas aqui ó, vamos lá, vamos aqui ó, vem aqui em blusas, agora rapaziada, eu vou procurar aqui, eu não lembro onde que é, eu vou procurar aqui, agora para vocês aqui ó, camisetas, camisas projetivas, aqui você pode colocar qual você quiser também, ou a preta, ou a branca, ou a cinta, eu vou estar colocando essa beisebol branca rapaziada, colocou? Olha rapaziada, já bugou, eu vou botar do Tron no traje, tá com a blusa, eu vou botar do Tron, ok? Vem aqui agora ó, sei onde que é aqui rapaziada, eu não estou lembrando de que, calcule, coletes utilitários, e vamos estar colocando colete de placa físico, tá rapaziada, colete de placa físico, vamos lá, vamos nessa então, já estou colando aqui ó, vamos lá tranquilo, aqui ó rapaziada, número 43, colete de placa físico, colocou? Tranquilo rapaziada, vamos tá salvando o traje rapaziada, primeiro, vamos tá salvando ele, só vai em cima desse slot, pode ser em cima dos primeiros slots, tá rapaziada, que só salvou, ou do primeiro ou do último, salvou? Perfeito, vem aqui agora ó, e vamos comprar aqueles trajes rapaziada, aqui ó, trajes de macacóis número 10, trajes de super ligador rapaziada, ou preto, ou azul, ou branco, tá rapaziada, comprou aqui? Beleza, vamos estar indo para o telescópio novamente rapaziada, ou da praia, ou do apartamento, qualquer lugar rapaziada, ou do executivo, ok? Eu vou levar esse carro aqui, aqui ó, xai mk2 rapaziada, tem muito mais rápido, os carros, tem muito lerdo, xai mk2 aqui, o mais rápido de fazer o, os dedos de transportar, vambora então rapaziada, olha aí ó, eu vou estar indo lá na praia rapaziada, mas você pode estar no apartamento, ou na praia, qualquer lugar, que você quiser, eu vou estar lá no apartamento, lá na praia, perdão, pra gente tá conseguindo pulgar no telescópio novamente, ok? Vamos lá então, vamos tranquilo, ok rapaziada, chegando aqui no telescópio, vamos descer, tem que ter dinheiro na mão rapaziada, se vocês falam pra vocês, tem que ter dinheiro na mão, se não vai dar certo, beleza? mesma coisa do apartamento rapaziada, vem aqui ó, andando ó, vamos lá, anda aqui, sentia pra direita, vamos lá, colocou sentia pra direita rapaziada, vem aqui em estilo, e coloca no que a gente salvou a mão de roupas, vamos coletir pra cabeça, pronto rapaziada, colocou aqui, salvou tudo certinho, vem aqui na moto agora, e vamos voltar lá pra loja de máscara, ou loja de roupas, se você estiver no apartamento, beleza? pra gente tá conseguindo salvar o nosso trade rapaziada, pra gente entender também no serviço titânico, pra gente conseguir bugar o nosso trade mesmo, beleza? chegando no loja de máscara rapaziada, pode ser loja de máscara, guarda-roupa, loja de roupa, qualquer coisa que você quiser, beleza rapaziada, eu vi que o nosso de máscara vai perder, deixou? vamos salvar aqui então, assim naquele trade mesmo rapaziada, pode ser em cima daquele primeiro trade mesmo, ou do último, salvou aquele rapaziada, sai tudo aqui, dá uns passinhos em volta, e salva novamente rapaziada, salva duas vezes, pra não ter problema de chegar no titânico da zika, deixou? colocou? colocou tudo certinho rapaziada, vamos aqui ó, start ou options, vem GTA Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, missões, e vamos iniciar o serviço titânico rapaziada, inicia o serviço titânico, vamos lá, chegando aqui pelo lado rapaziada, pode confirmar as missões, você não mexer em nada não, jogar, pode iniciar rapaziada, aqui tem que chegar com a máscara e sem o colete, fechou? se você aparecer desse jeito aqui ó, com a máscara e sem o colete, perfeito rapaziada, o meu deus de primeira aqui já ó, por isso eu falo pra vocês ó, por isso desse jeito aqui tá rapaziada, com a máscara e sem o colete, se você aparecer lá, vamos sair numa loja de armas agora tá rapaziada, se você está nascendo aqui com a, é, sem a máscara e com o colete, você sai da missão, coloca a máscara de novo e o colete, e iniciar a missão de novo, ok? pode ser que dê problema, mas se você salvar duas vezes rapaziada, 100% de certeza que dá certo, ok? chegando na loja de armas rapaziada, não sei porque a minha colete não veio para mim na missão, mas tá bom, chegando na loja de armas, vamos a sal voando na cidade rapaziada, com a máscara mesmo, não tem problema lá na frente, vamos salvar aqui então rapaziada, fala só uma vez mesmo, não tem problema não, salvou aqui rapaziada, vamos abrir o celular, x, não é, 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 para sair da missão rapaziada, xax, ok? sai da missão aqui rapaziada, voltou para a sessão? vamos lá, ok rapaziada, vamos pegando a simica a dois aqui agora, vamos lá, vamos lá, tranquilo, e vamos saindo na loja de roupas novamente, ok? então conseguiu pegar um, a outra parte do traje, qualquer loja de roupa da cidade, vamos saindo lá então rapaziada, vamos lá, vamos lá, já parou de fundo, é minha avó que está falando rapaziada, não dá nada não, bora, vamos lá rapaziada, chegando na loja de roupa, hoje eu falto com vocês, é aqui do lado rapaziada, pertinho daqui, ok? vamos embora então rapaziada, partiu, ninguém viu, ok galera, chegando na loja de roupas aqui, vamos sair da mk2 aqui, ou do jeito que você tiver, vamos estar entrando na loja de roupas aqui, vem aqui em blusas, como a gente salvou o traje, vem aqui em blusas, e vamos estar indo, espera que está bugado aqui, vou procurar aqui rapaziada, aqui ó, em coletes, ok? número 53, coletes, e aqui rapaziada, você pode colocar o colete que você quiser, eu vou estar colocando esse justo xadrez badge, número 2, beleza? mas você pode colocar o que você quiser, não precisa ser identificamente esse, colocou rapaziada, perfeito, pega agora, gp online, serviços, de um serviço, adicional dos favoritos, pega, dimensões, galera, o serviço que eu vou estar utilizando nesse vídeo, é na muita, eu vou deixar todos os links na descrição, no comentário fixado, tanto do xbox, tanto do ps4, beleza rapaziada? aqui rapaziada, a gente vai estar precisando, da ajuda de um amigo, para a gente estar conseguindo iniciar a missão, aqui também rapaziada, roupas ó, você vai deixar trajes salvos do jogador, muito importante isso rapaziada, deixa trajes salvos do jogador, beleza? com algumas diferenções aqui, e vamos estar convidando um amigo, ok? para a gente estar entrando na sessão, pode ser amigo, pode ser, pessoa, pessoa, pública mesmo, pode ser qualquer um, tá rapaziada? ali, demorei demais para achar, mas demais mesmo, até que o Rodolfo vai trocar comigo, salve Rodolfo, vou deixar o link do canal do Rodolfo na descrição do vídeo, tá rapaziada? inscreva lá no canal top, parceiraço do canal aqui, valeu Rodolfo, espero a lenta aqui rapaziada, vou mostrar para vocês também ó, que eu não me instilar, vou deixar trajes salvos do jogador, lembra disso rapaziada, é importantíssimo isso, ah Rodolfo na descrição rapaziada, vamos iniciar a missão, ok? vou iniciar aqui, iniciou aqui rapaziada, uma sentinha para a direita, se você colocou no primeiro slot, se você colocou no último slot, você dá uma sentinha para a esquerda, como eu coloquei na primeira, vou colocar uma sentinha para a direita, e vou confirmar para iniciar, vai estar assim normal, tá rapaziada? pode ficar tranquilo, que é normal isso aqui, aí já deu tudo certo já rapaziada, só a gente conseguir fazendo lá na sessão, a cancinha aqui, vou dar uma super acelerada, tá rapaziada? essa cancinha aqui não importa no vídeo, não é chata pra caramba, mas beleza, vamos lá então rapaziada, esperar acabar a cancinha, eu volto com vocês então, partiu! perfeito rapaziada, iniciou a missão aqui, simples, levanta o celular, e vamos estar aqui, saindo da missão, beleza? saindo da missão, pronto rapaziada, o amigo já está 100% dispensado, na sessão, com esse trade aqui, beleza rapaziada, muito bom, agora galerinha, você tem que nascer na sessão com esse trade aqui, se você nascer com outro, eu errar tá rapaziada? aí ele está fazendo a missão de novo, se você nasceu assim, igual eu estou aqui, a gente tem que fazer agora, vamos precisar ter ou um carro de NPC, ou um carro particular nosso, beleza? primeiro rapaziada, vamos abrir uma ilustração, vem aqui em Segura Service, vamos registrar como chefe da Segura Service, registrou, beleza, entra no carro, vira a ilustração, vem chefe da Segura Service, vem gerenciar estilo, uma para a direita, uma para a esquerda rapaziada, para a direita e para a esquerda, pronto rapaziada, já pegou as mangas daquele trade nesse aqui, perfeito rapaziada, muito bom, ali vamos estar salvando as trades agora galerinha, vamos lá então, vamos lá de moto também rapaziada, está aqui pertinho mesmo, vamos embora nessa aqui então, tranquilo, quase finalizado rapaziada, quase 100% finalizado, no final vai ter um negócio top para o trade também rapaziada, vamos salvar aqui então, segura esse trade mesmo, que a gente salvou do início, mais fácil, vocês olhem para trás também, salvo aqui rapaziada, agora vem aqui ó, em máscara, deixa eu ver se é em máscara, não, nem em máscara não rapaziada, tem uns chapéus aqui do lado aqui ó, vem aqui em chapéus, vamos, vem aqui ó, em capacete balístico, opa, não aqui não, pera aí rapaziada, pera aí, estou errando as coisas aqui, aqui ó, capacete balístico número 10, 19 eu acho, é aqui ó, se você não tiver capacete branco, você pode colocar esse balístico deserto rapaziada, que fica muito top zero no trade também rapaziada, fica muito top, como aqui eu tenho capacete branco, eu vou estar bugando nesse copo rapaziada, vamos aqui então, coloque o som do trade que está com capacete branco, se você não tiver, pode colocar aquele balístico canela, beleza, como eu mostrei agora a pouco, fica muito legal no trade também rapaziada, vamos então rapaziada, vamos aqui ó, andando ó, andando mesmo, setiva direita, bugou, menu de interação, vem aqui, estilo, e coloca no trade que a gente salvou na loja, beleza, white e branco, colocou rapaziada, pronto galerinha, trade no capacete balístico branco, muito top zero rapaziada, se você não tiver, pode colocar aquele capacete da loja nesse, fica muito legal também no trade, rapaziada, vamos voltar ali rapaziada, está salvando os trades então galerinha, beleza, vamos estar salvando os trades então, para a gente estar conseguindo finalizar ele, chegou aqui na loja rapaziada, vamos estar salvando os trades, rapaziada, qualquer direção que você faz tem que salvar tá galerinha, não tem problema depois, vamos salvar aqui então ó, salvou, perdido rapaziada, agora vamos estar indo lá para o nosso, a nossa loja de roupas novamente ok, vamos sair da loja de roupas primeiramente, para a gente estar colocando alguma luva no trade rapaziada, fica legalzinho, fica topzera mesmo, colocar uma luva aqui então ó, qualquer luva que você quiser tá rapaziada, se você quiser colocar, coloca, se não quiser, não é obrigatório tá rapaziada, é opcional agora, é detalhes do trade cada hora, vem aqui acessórios ó, deixa para direita, vem aqui luvas agora rapaziada ó, e aqui ó rapaziada, eu vou colocar essa luva de trade com a preta, vai ficar da hora no trade, vai ficar tudo branco também, ou você pode colocar também, essa aqui ó, luva de algodão branco número 53, fica muito legalzinho no trade também rapaziada, luva de algodão branca, ou a luva de trade com a preta, qualquer uma que você quiser, ou que você quiser colocar outra também, pode colocar rapaziada, não tem problema nenhum, ok? vamos aqui então ó, hoje tá despedida aqui, é uma vinte aqui rapaziada, é uma barulheira, traga outra aqui, vambora, olha ali ó, vem aqui na caneta que eu vou salvar o trade novamente, ela abessa de uma vez já, vamos salvar aqui então ó, salvou rapaziada, perfeito, vamos sair do nosso apartamento agora, tem que ter rapaziada, chegando aqui no apartamento rapaziada, tem que ter aquelas camisetas utilizadas compradas na loja rapaziada, vem aqui em blusa ó, camisetas, camisetas utilizadas, e aqui rapaziada ó, por isso eu olho para vocês, tem que ter uma camiseta da loja comprada rapaziada, vai lá na loja, compra uma, eu vou colocar essa estampa aqui rapaziada, colocou, espera 10 segundos para lá rapaziada, precisa tudo certo, essa estampa aqui, vai pegar naquela estampa, vai pegar naquele traje, que a gente estava fazendo, beleza? Deu 10 segundos aqui rapaziada, aperta o start, óbvio, vem aqui amigos, e vamos estar entrando na sessão de qualquer jogador, beleza? Qualquer jogador, não importa se está com um mundo diferente ou não, vamos estar aqui na coisa do Favela mesmo, vamos lá, pode confirmar tudo aí rapaziada, pode confirmar tudo, beleza? lá não tem problema nenhum de estar num mundo diferente, fica na sessão logo com vocês não rapaziada, bora lá, pode cancelar rapaziada, pode cancelar o ativo ou o serviço, tá certo, 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 tá certo rapaziada, pronto rapaziada, traje na sessão, com estampa top, com manga longa, fechou? tá gostando do tron, muito top, camisa de beisebol rapaziada, muito top o try rapaziada, esse try aqui galerinha, eu vi no canal da Sadika Insana, vamos sair na loja de roupa, a gente está salvando o try rapaziada, não gostaria de salvar não, esse try aqui eu vi no canal da Sadika Insana, salve o Sadika Insana, os créditos para vocês, beleza? eu vi no seu canal, vídeo muito top dentro do try rapaziada, tops dele demais, muito fácil de fazer também galera, o amigo vai te dar mais em 2 segundinhos só, eu vou lá de roupa rapaziada, vamos tá salvando o try aqui ó, vamos tá salvando, salvou rapaziada, pronto galerinha, try 100% finalizado, só se você curtiu o vídeo, vamos salvar de novo aqui ó, se você curtiu o vídeo, repita no botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificações tá rapaziada, pra quando sair de novo você não está perdendo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fico muito feliz com sua presença aqui, espero que tenham gostado do vídeo, beleza? então é nossa rapaziada, compartilha com os amigos aí, muito feliz com o crescimento do canal, cada dia que estamos querendo mais inscritos no canal, vocês são os links rapaziada, até o próximo vídeo rapaziada, falou, tchau obrigado galera, alô galera, tchau, tchau, tchau.